Fala aí galera, beleza? Trazendo mais um vídeo aqui pro canal, vou mostrar mais um ataque exótico aqui que eu tô utilizando Esse dia pra trás eu postei um vídeo aqui com bruxa e 11 feitiços de esqueleto Uns ataques muito exóticos, muito loucos E dessa vez eu vou trazer aqui ó, olha a estratégia mais louca 15 et e 11 feitiços de esqueleto Cara, é muito louco esse ataque E é forte cara, tô dando altos PT aqui ó Se você gostar, não esquece de deixar o likezão hein Seu like ajuda demais o crescimento do canal Se você for novo no canal, eu te convido a se inscrever e ativar as notificações pra você não perder os próximos vídeos Sempre eu tô trazendo estratégia nova aí ó, que vai te ajudar demais Então vamos lá, eu vou mostrar aí como que é a ideia do ataque, como que é executado É bem louco cara, se você é igual eu que gosta desses ataques aí diferentes, esses ataques malucos Esses ataques exóticos, estranhos, que quase ninguém usa Esse vídeo aqui é pra você cara, é muito show mesmo E é forte cara, é fortíssimo E eu vou começar com esse PT aqui ó, nesse layout Esse layout aqui é chato Pensa num layout chato cara O pessoal gosta demais de usar em guerra Esse layout aqui ó E se bambiar, tira uma estrela Tem muitos neguinhos que dá uma estrela nesse layout Porque o sandvil é ilhado E se moscar, tira uma estrela e faz merda nos ataques A ideia do ataque aqui cara, é aquele esqueminho Eu solto um yeti aqui ó, vou soltar um yeti em cada canto Vou soltar outro aqui, já pra dar uma funilada Porque a ideia do ataque é jogar o bonde aqui pra dentro E ó, como o carro, você vai utilizar o carro e o yeti Pra eles já não entrar tomando dano Aí eu jogo, vou jogando feitiço esqueleto assim ó Pra distrair as defesas pra minhas tropas E o carro entrar sem tomar dano Porque se eu entrar direto aqui sem eu usar por exemplo o feitiço esqueleto Pra distrair as defesas, as defesas já começam a ripar o carro Já começam a dar dano nos yeti, aí eles morrem rápido Aí a ideia é soltar os feitiços, né Pra distrair provavelmente essas defesas, o disseminador Pra as tropas entrar sem tomar dano E olha ali a loucura Olha que insano Ó, eu blindei ali, ó O carro vai conseguir chegar no centro de vila Tinha uma peca e gole de gelo A peca e gole de gelo Caso, igual esse layout aqui, ó, roda Ó, só acho que a rainha vem aqui Mas tem vezes que as tropas rodam Principalmente em guerra E o CV fica pra trás E aqui o carro conseguindo chegar A peca mais o yeti A peca mais o gole de gelo Ela consegue garantir o centro de vila Ó, aí eu vou soltar aqui, ó O feitiço esqueleto nessa TI Pra não ripar a campeã Ó, e vai passar o carro Olha a loucura Ó, ainda tinha o gole e a peca do carro Que eu peguei vivo A heroína viva O que ia chatear era essa TI aqui, ó Eu poderia ter Ter segurado um feitiço esqueleto, ó Pra quando a campinha vim pra cá aqui Agora, ó, eu jogaria, ó Ó, aí tá vendo? Quase que deu merda Porque eu soltei eles tudo no início lá, ó Ó a loucura Mas, ó, a rainha viva O guardião viva A peca mais o yeti Um yeti aqui viva Ainda tinha o yeti O rei e o poder do rei, ó E a rainha forçando o muro E vai passar o carro Cara, esse ataque é louco demais, olha ali É O de bruxa O de bruxa eu acho que é mais fácil Porque a bruxa Aquele que eu postei aí Com 25 bruxas E 11 feitiço esqueleto Porque a A bruxinha invoca o esqueletinho, né? E o yeti é só os yetim Então, esse aqui já é mais complicado Mas é forte, ó Sabendo utilizar aí, ó Ó, ainda ficou 2 yeti viva Até aí tava quase Quase com pouca vida, ó Já era, ó Sobrou 2 yeti ainda E passou o carro Olha que louco Olha, é 15 yeti 2 goles de gelo O 11 feitiço esqueleto E o carro Eu levei um gole de gelo E uma peca E uma fúria Olha esse outro aqui, ó Esse aqui, ó Esse layout também é chato Esse layout aqui É mais chato que o outro, ó Porque o bonde roda, cara E vira uma merda E esse aqui tava recheado de recursos, ó Aí eu entrei nessa lateral, ó Porque, ó As TI é o único Eu posso jogar o feitiço esqueleto aqui, ó Pra distrair E dou uma funilada aqui E entro com o carro aqui, ó Com o carro chegar ao centro de vida E vou jogando os esqueletos na No disseminador, nas TI Pra distrair as tropas Entrar sem tomar dano E não abrir o carro, né? Ó, vou entrar com 2 yeti aqui primeiro Pra dar uma funiladinha Outra ali, ó Aí quando eu for entrar com o bonde, ó Eu vou soltar os... Ó, soltei um feitiço esqueleto aqui Outra aqui E um na TI, ó Porque as defesas, tá vendo? As defesas ficam bugadas, ó As defesas ficam bugadas Distraídas com os esqueletinhos Que vai sendo invocados Ó, e o carro mais o bonde, ó Entra sem tomar dano Ó, aqui já tá funilado, ó Joguei um esqueleto aqui Desse disseminador Aqui, ó Como tava distraído Eu vou entrar com a... Com a campinha aqui, ó Pra pegar essa TI Ó, joguei um na águia Vou jogar outro aqui pra distrair Usei o poder do... Do guardião, né? Pra blindar o bonde aqui, ó Por causa desse disseminador E... E o carro conseguir abrir esse muro Nesse aqui eu já não peguei... Eu não peguei tropa no carro Só o carro meu mesmo Só pra... Pra abrir... Pro bonde entrar Porque... Como é 11 feitiços de esqueleto Aí tem que utilizar o carro, né? Porque se não abrir o muro O bonde roda Aí não cai pra dentro da vila E o carro é super importante Você distrair Distrair As defesas fortes Pro carro conseguir chegar Até o centro de vila Ó, a campinha aqui Eu distraí legal ali Aquela TI Ó Vai dar dano aqui A campinha vai ser ripada Mas o... O rei e a rainha Vai finalizar, ó Porque... O rei e a rainha Tinha um poder aqui ainda, ó Olha o tanto de besta Que ainda viva Ainda vai... Ainda vou conseguir dar o PT, ó Olha aí Ainda tinha um zietinho Mas o guardião aqui, ó Vai conseguir pegar essa besta Já ajudou E a rainha viva Vou utilizar o poder do... Do rei Pra finalizar A rainha inimiga Aqui... Esse aqui eu achei Que não ia dar PT não Porque tinha muita coisa Olha aí Só tinha o guardião A rainha E um zietinho Forçando o muro aqui, ó Olha o tanto de defesa Que tinha aqui Ainda... Ainda deu PT, ó A rainha é bruta demais, cara Olha aí A sorte também aqui, ó Porque... O zietinho vai conseguir Abrir o muro E dela abrindo o muro Vai distrair essa tesla Se fosse que tinha ripada a rainha Olha... A vida da rainha Ó... O tornado ali pra... Pra trolar Esse tipo de layout assim, ó Nesse... Nesse canto aqui, ó É cheio de bomba De caveira As trepas Fica tudo aqui No esse canto, ó O pessoal usa esse layout Só pra trolar Olha... Cara, olha a vida da rainha Ó, mas ainda tinha um yeti ainda Ainda tinha um esqueletinho Do feitiço, ó Esqueletinho que é Cara, o bichinho é bonitinho, ó Ah, cara Esse tem um escudinho Pra ser... Na real Eu nunca tinha olhado ele de perto Olha aí Pra mim ele é igual Esse que tá na frente aqui, ó Olha, cara Que louco Muito massa Olha esse aqui, ó Esse aqui já tava... Esse aqui tava mal upado Mas olha o tanto de recurso Quase 10 mil de... De elixir negro Ó... Dá uma funiladinha, ó Pro bonde não rodar Solta os esqueletos Ó, o feitiço de esqueleto É pra distrair a defesa E entra com o bonde, ó Eu solto dois golos de gelo Pra poder tancar, né E entra com o carro E o restante do bonde E os heróis, ó É muito da hora, cara É bem... Bem diferentão, aí, ó E eu, pra ser sincero Eu gosto muito, cara Desse tipo de ataque, assim, ó Ataque... Que não é... Incomum, né A galera não usa muito É porque se a gente ficar Sempre no mesmo ataque E... Ficar... Na zona de conforto Utilizando Os mesmos ataques Assim, é paia, cara E eu... Eu cidio o ataque aí na guerra Tem até um vídeo meu aqui, ó Com 25 bruxas 11 feitiços de esqueleto E ataquei na guerra, cara E passei o carro É muito doido, cara Esses ataques eu vou utilizar Em guerra Porque eu acho massa Utilizar esses ataques Diferentes, assim, ó A gente sai da zona de conforto, né A adrenalina é melhor A adrenalina, assim, é top demais Não esquece de deixar seu like aí Seu like é super importante Inscreva-se no canal Se você não for inscrito Ativa notificações Compartilha com seus colegas E falou Tamo junto É nóis Amazon Música 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 A CIDADE NO BRASIL